E aí, camboi do YouTube, tranquilo? A gente vai iniciar mais um por dentro da garagem. Tô inaugurando a câmera, a 70D da Canon e achei um produto arretado, cara. Eu vi esse vídeo de um amigo que eu sigo ele aqui em Atlanta. O nome dele é Chase On Two Wheels. O canal dele, né? O nome dele é Chase. Vai estar na descrição e ele tá como favorito do meu canal. Se vocês quiserem ele é americano, tá? Então, ele me mostrou, ele fez um vídeo no canal dele mostrando esse produto aqui, tá? Esse produto, ele é um carregador, como vocês podem ver, ele é um carregador. Tá? Duas portas USB. E ele é GPS. Pra quem não sabe, você baixa o aplicativo dele, tá? E ele vira um GPS. Conectado a moto ou carro. Muito bom, cara. Eu fiquei de cara. E eu fiquei impressionado com o resultado, com o que ele mostrou lá no canal dele, né? Eu fiquei impressionado, bicho. Porque realmente funciona. Realmente funciona. Nossa, o que não funciona é tirar isso daqui daqui fácil. Os caras fizeram um negócio aqui, bicho. De plástico, ó. Prenderam ele, hein. De um jeito que... Pra tirar... Caramba. Pra que isso tudo, cara? Tem que cortar com estilete. Então, eu comecei o vídeo assim, rapidamente, só pra mostrar pra vocês. Eu tô usando uma câmera. É só essa câmera mesmo. Porque... Eu não tenho como ficar editando vídeo, não. É complicado. Eu não tenho tempo pra ficar editando muito vídeo. Entendeu? Então... Tenham paciência. E vão assistindo aí como pode. Às vezes eu não sei como é que eu consigo colocar uma musiquinha ou outra. Isso aqui é pro lixo, bicho. Pronto. Olha como é que ele é aqui, ó. Simples, tá vendo? Se vocês quiserem procurar a marca dele... Vou mostrar aqui, ó. ZUS. Essa é a marca. Tá? ZUS. Nonda ZUS. Ali, quanto você pagou? 59 dólares. Tá? 59 barão. Vamos ver se funciona, né, cara? Vê se funciona. Eu vou fazer uma ligação. Eu ia... Fazer a ligação pra botar o carregador de bateria... O carregador aqui na frente e tal. Porque o carregador... Meu carregador tá debaixo do banco. Eu tinha colocado ele debaixo do banco. Pra evitar da galera roubar, né, esse negócio todo. Entendeu? Aí eu uso ele aqui debaixo do banco, ó. Ele aqui debaixo do banco ali, tá vendo aqui? Cara... Vê só quem é que tá me chamando agora. Tenho certeza que é... Nosso amigo... Frederico! Fred, tô gravando o vídeo e tu tá me chamando, Fred, peraí. Deixa eu ver a resenha. Ele tá escrevendo. Babei no celular Ele tá dizendo que babou no celular Vendo o vídeo da câmera Fred, tô gravando o vídeo E tu tá falando comigo, tu tá ao vivo Aí com o pessoal, viz Tô fazendo um videozinho aqui por dentro da garagem Inaugurando a câmera já Manda um alô aí pra galera Em voz, se puder Tá doido pra ver o vídeo agora Deixa eu ver se ele manda um alô aí pra galera Em voz Aí como eu mostrei pra vocês aqui O carregador tá aqui Eu vou tirar o que eu usava Eu usava esse aqui pequenininho Tá vendo? Que também é muito bom Da Pi9 Vou guardá-lo Porque agora eu não vou usá-lo mais Vou usar o outro Vamos ver Vou conectá-lo Está conectado Vamos ver o que o Fred falou Olha, escuta aí o que a galera O que o Fred falou pra vocês aí Fala aí meu querido Rapaz Rapaz Essa câmera é Como de Ah, bati aqui Desculpa Como de lá no interior Essa câmera é o ar-condicionado do Banco do Brasil Ligado meio-dia no interior do Nortel É uma potência É uma potência meu velho Bicho, show de bola meu velho Abraço aí pra tu aí, pra turma, pra todo mundo Valeu Fredão Depois vai tá no canal lá Vê se vai tá ao vivo Beleza meu querido Um abraço meu velho Mas daqui a pouco Quando eu terminar de gravar o vídeo Eu falo contigo Bom, como aqui a gente não tem corte Então vamos continuar Sim, já conectei ele Aqui Deixa eu mostrar pertinho Porque eu vou ter que abrir o aplicativo Aí ele fica piscando ali Certo? Ele fica piscando aí Tá? Tá vendo ele piscando aqui? Galera Deixa eu dar um zoom mais ou menos aqui Ele tá piscando aqui Aí eu vou abrir o aplicativo Que eu acabei de baixar Zoom Então bora continuar Eu já tinha mais ou menos preparado Ele vai tentar localizar Eu creio que sim, né? Eu não testei antes, não Tá? Nem li manual, nem nada Try again Bora ver o que é que tá acontecendo aqui no Se eu tenho que fazer alguma coisa Uma notícia e tal Que Não sei É bom que a gente vai aprendendo junto, galera Try again Tá vendo? Tem algum problema que eu não sei Tentar escanear Ah, ok Adicionar alguma coisa Vamos ver Eu tô logado já Já tá logado Try again No Opa Just 39 Acho que ele tem que carregar alguma coisa Tá? Olha aqui Cara Tá mostrando a rua Que eu tô, cara Cês tão vendo aí Ele localizou onde eu tô Aqui, ó Na minha rua Tá? Eu tô com o dedo em cima pra ninguém ver Então O negócio é show de bola, meu irmão Caraca, bicho O negócio é show de bola, velho Aqui, ó Vou Mostrar muito, não Porque senão fica No endereço exposto aí Velho Demais 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 Putz, bicho Você pode adicionar mais de um, cara Aqui assim, ó Pode adicionar mais de um Caraca, bicho Então a coisa funciona Bom Feito o videozinho Eu vou Vou mostrar a segunda etapa Desse vídeo Porque eu tenho que desmontar Muita coisa pra tirar Isso aqui tudo Entendeu? Tirar isso aqui, ó Tirar ele Daqui Pra lá Porque eu tenho que botar lá Vou ter que botar lá na frente agora Deixa eu tirar o zoom Tá, galera Brincadeira, bicho O negócio é pipoco, velho Entendeu? Vou ter que tirar aqui Desligar Ele daqui Pra poder passar tudo lá pra frente Aí tem que tirar tanque Vou ter que tirar tanque E aí demora muito Eu só quis mostrar mais Esse produtozinho aqui pra vocês Que é o canal Entendeu? E no caso do carro Você pode deixar ele conectado Direto Entendeu? Nesse caso Eu posso deixar ele conectado Pensando bem, cara Eu não vou tirar ele daqui, não Sabe por quê? Eu posso deixar ele conectado Sem ninguém ver Na moto Não é? Em vez de ficar exposto Porque qualquer pessoa Pode vir e tirar isso aqui Lá na frente É, então O vídeo tá terminado aqui Boa ideia Eu não vou tirar ele daqui, não Cara Eu vou deixar ele aqui mesmo E... Pronto Só isso É só desconectar ele Porque ele consome bateria Deve consumir bateria, né? Porque ele fica ligado Pegando sinal Entendeu? Então... É isso mesmo Eu vou só desligar ele Como eu desligaria o outro Andava com o outro assim Desligado, ó Aí quando eu queria Eu abri Tirava a tampa aqui E empurrava ele Entendeu? Mas como eu não tenho Mais a necessidade Deixa ele aqui Assim, ó Papei E tá tudo aí, ó Beleza Deixa eu pegar assim Eu tinha pego aqui Um adesivo pra colocar Também, né? Um adesivozinho Que eu sempre... Que eu curto muito E já vai começar É, ó Ele avisa que desconectou Caraca Ele avisa que desconectou Ele avisou que desconectou Ele avisou que desconectou Então Galera Vou pegar um adesivozinho E Eu curto muito Vocês sabem muito Que eu curto A máquina fica dando som sozinho Sabem que é isso aqui, né? Pois é Isle of Man T.T. Race Eu adoro, cara Então Eu vou tirar ele E vou colocar ali Na pontinha do paralama Colocar ele aqui, ó Aqui na pontinha do paralama Deixa eu pegar um paninho Deixa eu pegar um paninho pra limpar Galera Vocês não exijam muito de mim, não, velho Porque eu sei que às vezes o vídeo fica meio Improvisado Meio improvisado, não Totalmente improvisado Mas É desse jeito mesmo aí, tá? A gente vai fazendo Do jeito que pode Tá vendo aqui, ó Essas perninhas É o bicho Deixa eu pôr assim Deixa eu pôr assim Aí, se tá certa Ah, ah Aqui tá certa Essa corrida é o Pipoco, bicho É uma corrida que fica numa ilha O nosso jato aqui tá empoeirado pra caramba É, ficou federal Beleza E vou colocar outro Aqui embaixo Ali embaixo A máquina vai ficar fazendo muito barulho Mas é porque tá num tripé Pebinha Não sei se coloque aqui ou aqui Ah, eu coloquei ele aqui Deixa eu pegar aqui um produto pra passar Pra limpar debaixo do paralama Vou colocar ele debaixo do paralama Deixa eu botar a câmera ao contrário Desculpa aí Vou tirar o zoom Baixar a câmera É o adesivozinho do L337 Tá vendo aqui O que que significa L337 Aqui L337 Se tirar o L Vai ficar 337 Era um número que eu sempre gostei pra correr Qualquer corrida que eu ia, kart Qualquer coisa que eu ia correr Eu usava esse número Por quê? É meu nome de cabeça pra baixo Entendeu? Aí eu coloquei o L337 Só pra Ficar um conjunto Legal Falou? Então o nome do meu canal é Li Li Fu Entendeu? Então deixa eu colocar ele aqui O L337 Caramba Ficou massa Deixa eu pegar um tirador de bolha Que eu esqueci Queria mandar um abraço pro meu amigo Chocoso Ele também tá feliz feito pinto no lixo Por quê? Porque ele comprou minha câmera A minha outra câmera Aí L337 Ele comprou minha outra câmera Galera Tá aí a Maria bonita Pra vocês Ele comprou minha outra câmera Certo? E tá lá doido Bicho Bater um papo com vocês aqui Antes de encerrar ao vivo Então ele comprou minha outra câmera E ele ficou louco Véi lá Aí ele tá doidinho Bicho Com a Com a Aquisição Ele tá doidinho lá Com a Aquisição da câmera Da Nikon P9000 É 900 P900 E é uma câmera também muito arretada Mas li porque você vendeu Cara Eu vendi porque é o seguinte Eu Com essa daí Eu tenho uma Sony Eu tenho essa Eu tenho essa agora A D70 Tem uma Sony A A77 Que é muito cara também E tinha ela A Nikon P900 E tinha um Olympus Certo? É NSLNX3 L3 Certo? Deixa eu ver quem Aqui a pouco Atendeu? Túlio Aqui a pouco eu li pra tu Túlio É Então eu ficava Ia ficar com muita câmera Eu peguei Eu dei a Olympus Pra minha filha Dei a Olympus Pra minha filha E decidi ficar só com duas câmeras Então De todo jeito Eu ia vender a outra Porque Ela é mais pra vlog E câmera Pra vlog Eu tenho Eu já tinha A A Sony A77 E tava com vontade De comprar essa daí Pra vlog Também Só que a A Sony Pra vlog Ela é grande Entendeu? Pesada Essa daí é um pouquinho Menor e mais leve Então A outra é muito rápida A Sony é muito rápida Pra bater foto Foto esportiva Que é o que eu gosto De fazer Eu gosto de ir pra 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 Os autódromos As corridas De moto E carro e tal E Bater foto Muita foto Eu bato muita foto Cara Muita Quando eu falo muita É Não é 100 fotos não 150 fotos não Pode Pode empurrar o pé aí Com força Claro que a gente Descarta umas 100, 200 fotos Né? Porque Ela bate numa sequência Muito rápida Então A Sony Ela é muito mais rápida Ela parece um Ela parece um canhão Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando Entendeu? A velocidade que elas fazem Que A velocidade dessa daí A velocidade da Sony Então Ela é muito rápida Entendeu? Até mesmo a velocidade Da Olympus E a Nikon não A Nikon é uma câmera Mais tranquila Mais pra filmagem Que era isso Que o Chocoso Tava procurando Aí coincidiu De eu já ter comprado Essa daí E ele me ligou Parece uma transmissão Pensamento Ele me ligou Eu leito Ele me ligou E disse Leito Tu tá querendo Tu vendo tua câmera Pra mim Eu disse Bicho eu vendo Aí ele disse Porra E quanto é que tu quer Na câmera Eu disse Cara Bicho Quanto é que você paga Ele disse Fala Frescura Porra Quanto é que tu quer Na câmera Eu disse Ó Tio Coos Eu só usei Eu comprei aquela câmera E usei aí Na visita que eu fiz Pra ele lá Usei mais lá E aqui eu usei Muito pouco Eu acho que Eu não bati Acho que Uns 200 fotos Com ela aqui E filmei Acho que duas vezes Com ela Aqui na garagem mesmo Acho que foi duas vezes Com ela aqui na garagem Então Foi duas vezes aqui na garagem Por dentro da garagem E uma vez com a Sony E agora Essa Acho que foi isso mesmo Então Eu ofereci 500 dólares pra ele Com cartão Um cartão de 32 E com Com Carregador extra Bateria extra É claro que se encontrar Por aí Encontra ela por Usada já Muito usada Já por 400 450 Entendeu Nova Encontra por Na promoção Só a máquina Por 500 E Acho que a mais barata Que eu encontrei Foi 560 E nova Alguma coisa assim Né Mas a minha também Estava nova E ele A procedência Eu comprei ela Diretamente da Naivon Entendeu Então Ele está feliz E eu estou muito feliz Com ele Porque ele está lá Fazendo Vai começar a fazer Uns vídeos massa Então Abraço Chocoso Curtei a câmera Que é Que a câmera É a máquina E eu gosto De coisa mais esportiva Eu gosto de coisa Muito mais Rápida Então é isso Bicho Vou encerrando esse Por dentro da oficina Por dentro da garagem Só quero dizer Oficina Por dentro da garagem Tá E Sim Mandar um recado Para Marcelo Faverani Marcelo Eu vou tirar um dia Para fazer um vídeo Completo dela Assim Um dia que tiver Legal Para botar ela lá fora Porque Porra Hoje mesmo Não foi quente Foi Tá frio Foi frio Eu trabalhei Cheguei tarde agora E vim fazer esse vídeo aqui Mas Uma hora Eu vou fazer um vídeo legal Mostrando o que Eu já coloquei nela E você pediu Então Um vídeo de moto Não sei se É a característica Do teu canal Mas como É para o Tá piscando pelo mundo Mé Eu vou fazer isso aí Para você Beleza? Aquele abraço Pessoal Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus aí